Música Olá você que assiste o canal Riff, meu nome é Guilherme Schneider e estou aqui no Circo Voador Olha que lugar bom, que lugar que a gente adora, e que lugar que vai rolar hoje, aquela ressaca do carnaval 2018 Sexta-feira, dia 16 de fevereiro, acabou de acabar o carnaval, sexta-feira pós carnaval, tem carnaval? Tem, e a gente vai conhecer a tocha, vou ser praticamente apresentado a tocha, esse grupo, esse coletivo Está dando muito o que falar na Bahia, eles gravaram mais nada menos do que o guiche do carnaval baiano Eleito pelo povo, uma pesquisa muito séria que envolve TV Bahia, pesquisa que envolve entrevista na rua na terça e na quarta-feira de cinza Então tem toda uma questão para eleger, é como se fosse o Oscar do carnaval baiano Eles ganharam esse Oscar, não é pouca coisa, não é pouca coisa É uma música que é apresentada com o Márcio do Pissirico, lembra do Pissirico? Lepo Lepo, 2014, ganhou mesmo o Oscar E aí o cara mandou essa, mandou a parte vocal do hit Na Popa da Bunda Elas gostam, você já deve ter ouvido isso Você que é brasileiro, você ouviu na Popa da Bunda e nesse carnaval? E a gente vai ver lá dentro daqui a pouco, junto com o Heavy Bile Outro show que vai rolar aqui Tropical Sound System, volume 4 A Noite Promete Ser Maravilhosa Vamos ver o que vai acontecer Carnaval não para, papo de ressaca de carnaval não está acontecendo aqui Vamos ver É o aquecimento do bota 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 O que você gosta de causar com seu short? Muitos acham até bugar o seu pé frio Elas gostam, eles gostam Elas gostam, fique bem Eu tô nem aí, tô ouvindo de hora Acabou de acabar aqui no Circo Vador O show do Atocha Cara, fiquei surpreso com a performance ao vivo Consegue ser melhor ao vivo do que em estúdio Eles trouxeram aqui um pouquinho do Carnaval de Salvador O Carnaval é pipoca, pipoca Salvador é aquele que vai por fora da cordinha O que eles trouxeram aqui foi absurdo Lembra muito certas vezes como o Baiano Assiste Que a gente considera o melhor show do Brasil atualmente Fica pau a pau Buraca são sistema também, a galera de Portugal Fica ali muito equivalente É uma vibe muito gostosa Às vezes fica ligeiramente confuso Se eles vão seguir mais um pagodão baiano Com essa influência eletrônica, enfim, pra que lado vão Mas o fato é que é foda, é muito foda Se você não conhece, procure Atocha E cara, vou dizer também, destaque O Chibatinha Chibatinha 22 anos de idade O guitarrista O garoto toca muito Chora, Chibatinha, chora Que performance maravilhosa O que ele fez hoje aqui Eu acho que o garoto tem muito, muito futuro Assim como Atocha Atocha vai voltar maior aqui ao Rio de Janeiro Não tem dúvida disso O mais hypado, enfim Não vai voltar Cada vez maior É um nome que não é à toa Conseguiu o título de hit no carnaval Não é pra qualquer um E vou dizer mais Eles vão muito mais além do hit Elas gostam, olha a roupa na bunda Eles vão além disso Sabem lidar com o público Joga a galera pra lá Joga a galera pra cá Vai pra frente, vai pra trás É divertido Tem grave poste, grave bate poste É maravilhoso A tocha Seria um dos shows mais intensos do Brasil em 2018 Ó, o Gustavo tá nessa busca do melhor Dos 100 shows que ele vai ver Esse talvez tenha entrado pra lista Bom, pra mais coberturas O canal Riff se inscreve aí Segue nas redes sociais E a gente se encontra no próximo show Eu tô nem aí, tô ouvindo de hora E a gente se encontra na próxima Um amourinho Vamos lá.